Leandro, apesar do resultado, como foi o programa de marcar seu primeiro ou quanto a Lívia do Ninho? Eu acho que esse para mim também é muito importante, então acho que a gente vai continuar trabalhando forte para... Eu também vou estar trabalhando muito bem essa semana, já começamos o trabalho bem, então continuar ajudando o clube do Remo com gols aí e também sair com a vitória dentro de campo, que é o mais importante. A gente sabe que o momento hoje é muito delicado, mas a gente sabe que uma vitória domingo pode colocar a gente de novo na zona de classificação. Então é ter a cabeça fria, também não relaxar, mas é ter a cabeça fria para a gente entrar em campo domingo contra o ABC e fazer uma boa partida e conquistar os três pontos. Sim, eu já me sinto preparado, mas a gente sabe que a decisão é do treinador, a gente tem que respeitar isso. Como eu falei na minha apresentação aqui, falando na entrevista também, de qualquer forma eu quero estar podendo ajudar o Remo. Seja entrando titular ou seja entrando no decorrer da partida, vou estar dando o meu máximo para estar ajudando o clube. Então é isso, a gente sabe que fica na vitória do professor e, como eu falei, trabalhar forte agora essa semana para estar dando o resultado possível de melhor condicionamento dentro de campo para estar ajudando o Remo. Cara, eu sempre converso isso com um amigo meu, eu sempre cito esse fator torcido aqui em Belém para amigo meu, a gente até conversa muito. Até mesmo dentro da minha família, a gente conversa muito quando a gente está reunido. Eu sempre falei isso, eu sei que a torcida do Remo é uma torcida que sempre está junto, nunca deixou de abandonar o time, o clube, né? Sempre está apoiando, sempre está ajudando. A gente conta assim muito com o apoio da torcida no domingo, a gente sabe que esse é um fator muito importante para a gente, ainda mais aqui dentro do Bainão, onde quando a torcida alota a gente sente aquela energia de fora para ir para dentro de campo. Então isso é um fator muito importante sim para a gente, a gente espera estar com o apoio da torcida, a gente espera sempre que a torcida esteja do nosso lado. A gente tende um momento de raiva da torcida, isso aí não tem o que falar, é o direito deles, o torcedor tem que cobrar. É praticamente de onde vem toda a ajuda para o clube, a gente sabe disso. É uma realidade, então acho que a gente conta muito com a presença da torcida, se a torcida vir, não só eu como todos nós aqui vamos ficar muito felizes e tenho certeza que a gente vai sair com um bom resultado dentro de campo.